Boa tarde nível 2, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Sabrina e hoje nós trabalharemos matemática e a nossa atividade hoje ela será associar o número à sua quantidade. O objetivo de trabalhar essa atividade é que a matemática ela está presente no nosso dia a dia. Tudo que nós fazemos nós temos a matemática em volta, certo? E trabalhar a matemática de uma forma lúdica, prazerosa e divertida ela nos proporciona diversas aprendizagens como a contagem, a relação dos números, a sua quantidade, a concentração, a organização espacial. Então tudo isso promove diversas aprendizagens e nos proporciona muitas habilidades que nós no decorrer da nossa vida utilizaremos, certo? Então a prof vai mostrar pra vocês a nossa confecção do nosso material. Primeiro recortei 10 papéis e escrevi o número do 1 ao 10. Em seguida colei nos grampinhos de roupa. Depois fiz um círculo na caixa com uma tampa e recortei. Em seguida fiz o molde com uma cartolina e risquei 4 lados. Depois fiz mais 3 em cada lado, formando 10 ao total. Podem ver que tem 3 que são menores e 2 que são maiores. Em seguida recortei mais 10 papeizinhos, escrevi do 1 ao 10, dobrei e reservei para a realização da atividade. Depois de passar do canetão, em cada lado eu desenhei as pintinhas, as bolinhas, no caso, né? Para representar um número. Então cada quadradinho tem um número. Para facilitar também fiz fichinhas. Desenhei de um lado e esta é a nossa atividade pronta. Já montei para que vocês vejam como que ela fica resolvida. Essa é uma atividade divertida, onde você poderá sortear o número e deixar a criança identificar o número e fazer a relação com a sua quantidade. Espero que gostem e aproveitem! Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Que brinquem e aprendam muito nesses dias, tá? A Prof está aqui, ó. Com o da Prof, que a Prof fez também as fichinhas. E também este aqui. Quero ver todo mundo fazendo, tá? Fazer e realizar as atividades bem legais. Combinado? Um beijo e até a próxima.